Eu dou as boas-vindas a todos que aceitaram o convite do IMB para este encontro que reúne juristas para conversarem sobre literatura. Então nós queremos que seja um encontro ameno e temos certeza que o será. Agradeço publicamente ao doutor Jopper, que aceitou o gentil convite do IMB. É uma alegria para nós, doutor Jopper, do Espírito Santo, sobrenome ilustríssimo, principalmente na área jurídica. Temos alguns juristas que têm esse sobrenome, esse patronímico, mas o senhor que é presidente da Associação, Academia, desculpe, Academia Rotariana de Letras, Academia Brasileira Rotária de Letras. Sinta-se muito bem entre nós. Nós agradecemos pela sua presença e vamos ouvi-lo já. Mas antes eu devo dizer também que está conosco, além do Antônio Carlos, que é, acredito, conhecido de todos que estão conosco, desembargador do nosso Tribunal de Justiça e um homem voltado As Letras e a História, sendo presidente do Grupo de Estudos sobre História do Direito do Instituto Brasileiro, do Instituto dos Magistrados do Brasil. Também está conosco nosso querido amigo, nosso desembargador Fernando Foch, que também é dado as letras. Ele que era, eu disse, jornalista, jornalista, vive do que escreve e agora é desembargador. Também tem de escrever porque os votos têm de refletir aquilo que vai na sua mente, no seu coração, no seu sentimento. Porque sentença, devo repetir, vem de sentir e nós julgamos como nós sentimos a lei, como nós sentimos a jurisprudência, como nós sentimos as manifestações dos jurisconsultos e também dos que escrevem peças literárias, livros, artigos, crônicas, contos, que são usados para a fundamentação das nossas decisões. Então, a presença de vocês engrandece. O IMB é uma alegria muito grande recebê-los e eu gostaria de passar a palavra ao desembargador Antônio Carlos Esteves Torres para uma breve introdução, porque nós precisamos ouvir o nosso eminente convidado, presidente da Academia Rotária de Letras, Academia Brasileira, não é? Doutor Joper Padrão, do Espírito Santo, e ele tem um compromisso e eu quero dizer logo a assistência que ele deverá retirar-se durante o nosso evento. Se quiser ficar até o final, é o nosso convidado de honra, se quiser sair assim que for necessário, esteja muito à vontade, nós compreendemos. Ok? Desembargador Antônio Carlos, com a palavra. Presidente, muito obrigado, mas o nosso convidado de honra, o nosso palestrante parece que já está a nos ouvir. Está ouvindo, Fábio? Estou ouvindo bem, Antônio, estou ouvindo bem. O nosso palestrante já está na sala, então eu preferiria que Vossa Excelência passasse a palavra ao nosso convidado de hoje. Antônio Carlos, antes então de passar a palavra ao doutor Fábio Coutinho, já esteve conosco, depois a conexão caiu, provavelmente, mas como o nosso convidado também, presidente da BROL, vai ter de ausentar-se, gostaríamos de dar uma palavra a ele, só para um cumprimento aos nossos amigos, aos nossos convidados e aos nossos palestrantes. Pois não, doutor Joper Padrão. Ilustre desembargador Fábio Coutinho, muito obrigado pela deferência, é uma honra estar em nome da Academia Brasileira Votária de Letras, presentes a esta reunião, em que estamos com o nosso acadêmico Antônio Carlos Esteves Soares, o acadêmico bem-vindo Augusto Dias, a acadêmica Zélia Guerra, prestigiando, modestamente que seja, esta iniciativa onde se associa a justiça à literatura. Tudo o que disser respeito ao desenvolvimento da cultura em nosso país, a BROL estará permanentemente junto e a postos e, nesse momento, em nome dos gotarianos do Brasil, queremos louvar os magistrados que, em nome do Instituto de Magistrados do Brasil, promove este memorável encontro. Muito obrigado pela deferência e pelo uso da palavra, é uma honra estar presente junto a todos e a todas. Muito obrigado, sucesso no encontro. Nós, como lhe dissemos, agradecemos a sua presença e transmitimos os nossos cumprimentos também à Academia Brasileira Votária de Letras. Obrigado. E agora, então, passaremos a palavra ao nosso palestrante, doutor Fábio de Souza Coutinho, que é presidente da Associação Nacional dos Escritores. É uma alegria muito grande recebê-lo. Sabemos que o seu currículo é muito vasto e, como nós já estamos com um pouquinho do horário avançado, sabemos que o senhor é sobejamente conhecido. Passamos ao senhor a palavra e gostaríamos de ouvi-lo. Obrigado. Por favor. Obrigado, desembargador. Eu não posso deixar de fazer um registro inicial de, primeiro, de agradecimento ao Instituto dos Magistrados do Brasil pelo convite, que muito me honrou, e também pela boa surpresa que acabo de ter de ver na tela o doutor Jô Perpadrão do Espírito Santo, que é uma amizade que herdei de meu pai. Então, isso é uma grande felicidade. Isso até me emocionou agora. Evidentemente que não estou com ele há muitos anos, realmente há muitos e muitos anos, mas não posso deixar de fazer esse registro, porque é um amigo que herdei da pessoa que mais amei na vida. Então, realmente, esse é o registro que eu tenho que fazer. Eu peço desculpas por me estender nesse ponto. Muito obrigado, Júper, por sua presença aqui hoje. Realmente foi... Haja coração para aguentar tanta emoção, mas enfim, vamos em frente. Vamos em frente. A ideia desse... Esse cruzamento de vertentes entre direito e literatura acompanha a literatura brasileira, vamos dizer assim, desde a escola do arcadismo. Eu acho que nós podemos situar isso ao longo das várias escolas, dos vários períodos, dos vários movimentos literários brasileiros. Eu diria que o primeiro deles, o primeiro movimento literário tipicamente brasileiro, ainda que nós estivéssemos na colônia, porque é um movimento do século XVIII, é o movimento do arcadismo. Aqueles grandes poetas brasileiros do século XVIII, e evidentemente que toda vez que eu mencionar integrantes de um determinado movimento literário, eu vou fazer com listas pequenas, porque listas grandes, a gente corre o risco de deixar alguém de fora, fazendo uma lista pequena, são aqueles mesmos, os consagrados, não vai haver muita dúvida sobre isso. Eu acho que naquele movimento do século XVIII, eu posso destacar como integrantes da profissão jurídica, vamos dizer assim, ou que hoje nós chamamos de operadores do direito, o grande Cláudio Manuel da Costa, sem dúvida nenhuma, um grande advogado lá em Vila Rica, Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu da Marília, o Dirceu da Marília, e também o grande Inácio José de Alvarenga Peixoto. Esses três grandes poetas, militantes como operadores do direito, Cláudio como advogado e os outros dois como juízes. Cláudio era o único mineiro, o Tomás Antônio Gonzaga nasceu no Porto, era português, nascimento, chegou ao Brasil com oito anos de idade, e o Inácio de Alvarenga Peixoto era um carioca, e eles formavam aquilo que a historiografia chama de escola mineira, ainda que apenas um deles fosse mineiro, propriamente dito. Então, eles são figuras excepcionais que inauguram, vamos dizer assim, uma fase em que se pode dizer que há um casamento, uma fase da literatura em que há um casamento dela com o direito, porque eram três profissionais de primeira ordem, e eram também poetas que são consagrados como os poetas inconfidentes. Cláudio Manuel da Costa, o Alvarenga Peixoto e o Tomás Antônio Gonzaga. No século seguinte, aí já vem uma escola muito mais forte do ponto de vista de prestígio intelectual, que é a escola romântica, mas aí nós temos que estabelecer um marco para entrar no romantismo na literatura brasileira. Esse marco é a criação das faculdades de direito aqui no Brasil, decreto imperial de 11 de agosto de 1827. A partir desse decreto, existe toda uma, passa a haver uma geração de estudantes, tanto da faculdade de Olinda quanto da de São Paulo, do Largo de São Francisco, que são as duas faculdades que foram criadas pelo decreto imperial de 11 de agosto de 1827, que são fortemente participantes da literatura brasileira. grandes poetas e o patriarca do romance brasileiro, José de Alencar, que nasceu logo depois da independência, logo depois do 7 de setembro de 1922. Alencar de 1829. Esse é o grande escritor brasileiro na prosa de ficção, José de Alencar. Um bacharel, evidentemente, que cursou as duas faculdades, tanto Olinda quanto São Paulo, em três momentos. Começou em São Paulo, foi para Olinda e voltou para São Paulo, onde se formou. Então, José de Alencar, a grande figura do romantismo brasileiro, é um bacharel típico, foi advogado, foi político. Para vocês terem uma ideia da importância dele naquela época, Alencar, quando foi biografado por ocasião do centenário de sua morte, em 1977, pelo Lira Neto, outro cearense como ele, Alencar era de Messejana, a cidade é Messejana, lá perto de Fortaleza, Alencar recebeu o título de O Inimigo do Rei. A biografia que o Lira Neto escreveu de Alencar chama-se O Inimigo do Rei. Quer dizer, era um advogado militante, muito forte, um político importante, e tinha uma desavença muito grande com o imperador Dom Pedro II, que inclusive vetou a indicação dele ao Senado do Império naquela ocasião. Alencar tinha essa pretensão de ser senador e acabou não sendo. Foi deputado, foi ministro, mas não chegou a ser senador por causa dessa desavença que deu a ele, inclusive por conta da sua biografia, e ao longo daquele tempo todo, esse epíteto de O Inimigo do Rei. O rei, no caso, era o imperador, Dom Pedro II, nosso segundo e último imperador. Na poesia, esse plano romântico, na poesia brasileira, ligada ao direito, vamos dizer assim, que essa é a ideia, que a gente faça esse amálgamo, essa simbiose entre essas duas vertentes, aí sim nós temos um timaço, como se diz. Nós temos Gonçalves Dias, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Facundo de Varela e Álvaro de Azevedo. Isso, como eu disse, para citar um número pequeno deles, evidente que são muito mais, mas esses são fortemente, com exceção de Casimiro de Abreu, que não cursou direito, todos eles ou cursaram, ou cursaram direito. Castro Alves, Álvaro de Azevedo, Facundo de Varela, cursaram, mas não concluíram o curso, por diferentes razões. O único que concluiu o curso foi Gonçalves Dias, e todos são considerados, o conjunto deles é considerado a quintessência do romantismo brasileiro no século XIX. Todos eles, essas das faculdades de direito criadas em 1827, todos eles. Todos eles cursaram indistintamente Olinda e São Paulo, menos, como eu disse, Casimiro de Abreu. Mas essa turma tem uma presença fortíssima na literatura brasileira. Nós não vamos aqui falar sobre a poesia de Castro Alves, o que ela representa. É uma poesia romântica, mas também fortemente abolicionista. Só de pensar no navio negreiro, a gente pensa no que há de melhor na poesia brasileira. Se você pensar em Gonçalves Dias, você também pensa naquilo que há de melhor na Canção do Exílio, enfim. E também Álvaro de Azevedo e também o Facundo de Varela. O Casimiro de Abreu, como eu disse, o Casimiro de Abreu fazia parte desse time, mas não cursou a escola de direito. Então eu teria que me restringir aos outros quatro. Mas eles cinco, como eu disse, formam a chamada quintessência. O movimento seguinte ao romancismo... Perdão, ao... Parece que congelou. Congelou. Esse problema de internet é terrível. Antônio Carlos, algumas observações? Veja que essa junção do direito com os juristas, ela é eminentemente histórica, inclusive aqui no país. Alguns desses personagens que o doutor Fábio estava mencionando, não fizeram só a faculdade em São Paulo, não. Alguns até fizeram em Lisboa, porque a rigor estudava-se direito antes da metade do século XVIII, em Lisboa, onde o doutor Flávio dá aula lá, é professor lá em Lisboa. Então, nós estamos bem amparados. E o... Doutor Fábio, o jurista, ele é obrigatoriamente escritor, porque ele só se comunica escrevendo. O advogado tem que escrever. O juiz tem que escrever. Então, nós somos escritores compulsórios. E esses elementos... Há exemplos do nosso palestrante de hoje, além de escritores compulsórios, eram homens que mudavam a história. Eram homens que mudavam o cenário do país através do direito e da escrita. O doutor Fábio, ele tem um livro que, se puderem ver aqui, os juristas da Academia Brasileira de Letras. Ele tomou o... Teve o cuidado de recolher todos os juristas... Quer dizer, nessa altura, porque o livro parece-me que é de 2018 para cá, eu tenho a impressão de que outros juristas já ingressaram na Academia Brasileira de Letras. Mas há uma particularidade do doutor Fábio de Souza Poutinho, que é a leitura como ponto de partida. Porque, geralmente, o ponto de partida é a obra. A obra é que lida. Mas ele escreveu crônicas de um leitor apaixonado em que ele menciona aqui todas as obras que o impressionaram. Aqui temos brasileiros e estrangeiros. Entre os estrangeiros, o que ele conta de Remingway é realmente algo sensacional. Mas essa forma de ressaltar a figura do leitor, ela foi executada por José Lins Jobim, que coordenou esta obra que está aqui, que é a Biblioteca de Machado de Assis. Eles iam jogar fora os livros de Machado de Assis. E ele conseguiu resgatar toda a obra que era lida por Machado de Assis, em especial Stern, que foi o inspirador. Florence Stern do Shandy, ele era um admirador da forma como ele. Mas então ele confiou, dizem alguém, então ele confiou. Não, Machado de Assis não copiava ninguém. Ele tomava a obra que adaptava a nossa realidade. O doutor Fábio não conseguiu reentrar. Bom, se me permite, mas eu queria deixar uma mensagem que eu ia deixar no final de qualquer maneira, mas vou antecipar. Nós temos outros Machados de Assis. Nós temos outros alencares. Nós temos pessoas que escrevem modernamente, porque a minha filha mais nova é obrigada a ler Dom Casmurro, ela diz, pai, eu estou custando a ler porque ele não fala a minha língua. E tem razão, porque nós estamos no novo, vai o negócio? Novo normal. Novo normal. nós estamos no lockdown, nós estamos no live, nós estamos no live. E eu, uma vez, participando de uma reunião desse estilo com o Bechara, eu reclamei com o Bechara porque nós estávamos destruindo os nossos hábitos, as nossas costuras até na forma expletiva de rir. Porque o Papai Noel passou a rir ou, 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 aquele ou, 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 ridículo que só nos Estados Unidos e vestido e vestido com uma roupa inadequada para a época do momento, por aquele casaco vermelho, enfim, era absolutamente contrário aos nossos costumes, aos nossos hábitos. E o Bechara me deu uma lição inesquecível. Ele disse, você acha que os visigodos que venceram os árabes lá no Portugal, lá na Península Ibérica, você acha que os visigodos falavam latim por um acaso? Você, como é que é? Você acha que o grego que Roma falava era o grego de Sócrates? Claro que não! Então, ele disse, Antônio Carlos, a língua é viva e, sendo viva, ela se transforma, ela cria novos, novas configurações. Então, você não pode criticar tão severamente os nossos hábitos novos, porque eles virão. E nós temos escritores, lamentavelmente, não temos como expô-los. Mas, entre nós, nós temos aqui, veja bem, aqui neste livro do Coutinho, se ele estivesse ouvindo, ou se ele estiver ouvindo, ele vai ter outra emoção. Essa emoção do doutor Jóper, eu não sabia, eu também fiquei emocionado, porque eu não sabia que o doutor Jóper tinha sido amigo do pai dele. Mas, aqui, ele traz a história do Ivan Junqueira, que, além de poeta, era um tradutor maravilhoso. Ele melhorava, qualquer tradução que ele fizesse, ele melhorava. Ivan Junqueira. Pois bem, o filho dele trabalha aqui no tribunal, aí embaixo, chama-se Eduardo Junqueira, e tem obras excepcionais, excepcionais, que estão a aguardar a nossa leitura. Nós temos o nosso Jairo do Carmo, nosso Jairo Carmo, que se aposentou para ser notário, que ele precisava de dinheiro, e ele tem obras excepcionais. Ele tem uma que, se eu pudesse encontrar, seria tão bom, mas aqui é um pouco difícil de a gente encontrar. Ah, encontrei. Vejam que título. O Cão do Teu Olhar. Qualquer pessoa que veja esse título quer saber o que é. E ele, ao terminar este maravilhoso livro, ele diz, Jairo, hein? Jairo, juiz, juiz, nosso colega, ele diz, numa folha de papel, que é uma pessoa que está sofrendo de amor. E o sofrer de amor é sempre um motivo para grandes livros. veja que o nosso Dante Alighieri fala de sofrer de amor. Antônio Carlos, não sejamos tão trágicos, por favor. Foch, você queria dizer alguma coisa? Eu tenho, até se você quiser, um encaminhamento, eu não me atrevo a fazer isso. se a seu juízo a Academia Brasileira de Letras, ela é tão conhecida quanto deveria, não é? Então, hoje nós temos uma Academia Brasileira de Letras que é a meu juízo, e eu não sei se é porque eu sou mais velho, e às vezes a gente valoriza Machado de Assis, valoriza José de Alencar, e lembra de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, mas esquece dos novos escritores que hoje ocupam a Academia Brasileira de Letras, como Ana Maria Machado, então a gente vê a Ana Maria Machado, a gente lembra logo de uma obra infantil, jornalista, professora, escritora brasileira, então hoje ela é membro da Academia Brasileira de Letras. Tarciso Padilha, eu nem sabia que Tarciso Padilha foi magistrado, então o consta da biografia dele que é um filósofo, professor e magistrado brasileiro, e hoje é membro da Academia Brasileira de Letras, foi professor titular de filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de lecionar em diversas outras instituições na carreira jurídica, exerceu o cargo de juiz do trabalho, sendo hoje, então imagine-se nós que às vezes eu digo mais vocês, vocês que são mais estudiosos, mais leitores, talvez vorazes dessas obras novas que vão, novo para mim é tudo que veio depois de 1918. Então, o que você diria sobre o novo ou a nova Academia Brasileira de Letras? Essa de 1918 é brincadeira, tá? Querido Fábio, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a generosidade do convite de participar aqui desse bate-papo, né? Eu fiquei muito animado porque íamos ouvir o Fábio Coutinho e o meu amigo Antônio Carlos de Sistemas Torres, que é um intelectual, por isso mesmo eu não declinei do convite, deve ter sido um engano esse convite, porque eu não estou à autora dessas duas figuras extraordinárias da CNB. Talvez tenha sido convidado e também queria, desculpe, cumprimentar o doutor Jô Pernan, nosso convidado de honra aqui, mas voltando, talvez tenha sido convidado porque eu seja um apaixonado pela palavra escrita. Eu exerci o jornalismo durante 17 anos, integro a academia, a Associação Brasileira de Imprensa, sou decano, aliás, da ABI, já fiz parte do Conselho Deliberativo, enfim, e até hoje recebo telefonemas de amigos jornalistas comentando o texto do jornal que está no ar, do jornal da televisão que está no ar. Foge, veja só que texto inteligente, veja que texto horrível e vai por aí afora. Eu vejo o noticiário falando com eles. E realmente sou um leitor voraz. Eu me lembro que saí um dia da vigésima terceira Vara Cível, da qual foi titular por muito tempo, estava sem carro, morava no Leblon, fui até ali o Venezes Cortes, não era rua de pedestre na época, era uma praga, peguei um frescão para o Leblon. Na fila do frescão tinha uma biblioteca, uma livraria que fechou, lamentavelmente, e tinha lá a obra de um autor que eu não conhecia ainda, ele estava recém sendo introduzido no Brasil, José Saramago, tinha lançado História do Cerco de Lisboa. Eu não vou ficar agora dentro desse ônibus sem ter absolutamente nada para ler. Saí da fila, comprei, pedi alguém para segurar o meu lugar, comprei a História do Cerco de Lisboa e passei do ponto. Fui alertado no ponto final, disse, acabou, a linha acabou aqui. E eu estava lendo. Eu vou, fui para casa, fui para casa, andei até chegar em casa e em casa continuei a leitura do Cerco, História do Cerco de Lisboa, genial, do Saramago, na minha opinião, e só terminei de ler de madrugada, só parei de ler quando li a última página do Saramago. Depois daí, tudo o que ele escreveu, tudo o que ele escreveu, eu li. Inclusive, o último romance ficou inconcluso. Talvez seja por isso, mas há uma relação muito grande entre o jurista, ou melhor, a atividade do jurista e a literatura. Doug Warkin já se preocupava com isso. Um juiz da Suprema Corte norte-americana tinha um nome latino, Benjamin Cardoso, Benjamin Cardoso, o Cardoso eu vou me recusar falar com sotaque, que em 1925 já tentava estabelecer um diálogo entre o direito e a literatura. O Bill Warkin fez isso, mas antes dele, um notável jurista americano, John Henry, Weidmore, em 1908, ele tem uma obra vastíssima, em 1808, ele tem uma, ele formula uma obra que é o diálogo entre a literatura e a atividade do jurista, o direito, porque a atividade do jurista é o direito. Nos anos 70, nos Estados Unidos, surge um movimento, inclusive, Law and Light Territure, que é uma junção de, são vários intelectuais dispensando esse trabalho. E eu acho que a razão disso é que o direito e a literatura, elas estão intimamente ligadas, intimamente ligadas. Por quê? Porque as duas coisas são ficções. O direito é uma ficção criada pela civilização, está dentro do processo civilizatório para, como instrumento de controle social, de harmonia social, etc. Também pode se usar até como opressão, um desvio qualquer, mas essa é a ideia que nós temos hoje. E a literatura também é uma ficção, é uma criação em cima da realidade. Tudo isso incide na realidade. O direito não incide no hétero. Nós podemos estudar o direito abstratamente, como, por exemplo, faz Hans Kelsen. Mas o direito, ele continuará incidindo na realidade. A matéria onde opera o direito, como se opera o direito, é a realidade. E a literatura é a mesma coisa. Até o realismo fantástico está calcado nesta outra ficção, que é, enfim, as convenções da vida, os costumes, etc. De maneira que as duas coisas estão interligadas. Por isso, eu acredito que o pensador, eu não gosto dessa simplificação de chamar a quem trabalha com o direito de operador do direito. Isso, eu acho, é um apelo à mediocrização. Eu acho que todos temos de ser pensadores do direito. O juiz, o membro do Ministério Público, o advogado. Devemos ser, devemos ter a pretensão de ser pensadores do direito. e como o direito não incide no éter, nós temos que ser intérpretes da realidade, temos que entender a realidade. A literatura é uma fonte inesgotável de experiência da realidade, porque ela é calcada na realidade. Mesmo, agora, vejam, se eu tiver um livro de realismo fantástico, como 100 Anjos de Solidão, ou como o remorso de Baltazar Serapião, esqueci o nome agora, do escritor português, revolucionário, aliás, nós vamos ver que está calcado na realidade. Pegamos um romance histórico, está calcado na realidade. O Miguel de Sousa Tavares, quando escreve Rinho das Flores, dá uma aula de história da implantação do fascismo em Portugal e do Estado Novo no Brasil. É isso aí. Você extrai, o jurista extrai, não só da calçada, da rua, da observação da vida, mas da literatura, ele extrai material para o seu trabalho, para a aplicação do direito. Talvez seja por conta dessa minha visão que o IMB tenha cometido a temeridade de me chamar aqui. Mas já que chamou, eu aceitei com docemente constrangido. Não sei se poderei colaborar muito. Agora, o nosso Fábio de Sousa Coutinho acaba de retornar, o que mostra que Deus é Pai. Graças a Deus ele está de volta. Eu devolvo a palavra ao meu presidente Fábio Coutinho. Está bom, presidente Fábio Coutinho, por favor. Não, eu peço desculpas porque eu estava fazendo um casamento das escolas literárias brasileiras com o direito e eu já tinha percorrido o arcadismo e o romantismo. E a seguinte, aliás, pedi um... Que não haja separação nem de força. O senhor, o desembargador, por favor. O senhor disse que estava fazendo o casamento, que nós não tenhamos o divórcio desse casamento aí. É, não. Está havendo várias separações, mas enfim... Mas é para o amor aumentar. É, pois é. Exatamente. Quando volta a coisa melhora, de um modo geral. De qualquer maneira, o que eu estava dizendo é que na escola seguinte, depois do romantismo, porque o romantismo já aproveita aqueles alunos todos de Olinda e Recife, que eu citei, aqueles grandes poetas, citei José de Alencar na prosa de ficção, mas o movimento seguinte, eu diria que o grande movimento seguinte a esses dois, do século XVIII, o arcadismo e do século XIX, o romantismo, seria, no final do próprio século XIX, e aí saindo um pouco de movimento literário, seria a criação, em 1897, da Academia Brasileira de Letras. Isso tem muito a ver conosco, eu estava ouvindo o desembargador dizer, eu uso essa expressão com modéstia, com humildade, evidentemente que vocês são juristas, mas eu estava ouvindo o desembargador Foch dizer que não gosta da expressão operadores do direito. Eu acho que isso é um gênero, entendeu, do qual várias espécies, entendeu, então eu não tenho tanta cerimônia assim com essa operação, com essa expressão, porque eu me enquadro nela, eu sou um advogado, apenas um advogado, mas enfim, eu diria que a criação da Academia Brasileira de Letras em 1897, portanto no finzinho do século XIX, e já em plena república, já com oito anos de república, mostra Machado de Assis, o grande homem, o grande nome das letras brasileiras, cercado nessa criação da academia, agora vejam vocês que coisa impressionante, quem estava com Machado na criação da academia? Rui Barbosa, Clóvis Bevilacqua, Joaquim Nabuco, Rodrigo Otávio, esse era o time que estava em torno, eu citei Clóvis, Clóvis, Rui, Nabuco, Rodrigo Otávio, esse era o time que estava em torno de Machado de Assis, agora vocês imaginam, se hoje fosse criado uma academia de brasileiras de letras do B, uma ABL do B, se o escritor que resolvesse fundar e fosse contratar um escritório de advocacia para montar essa academia, se ele teria um time desses em volta dele, Machado de Assis tinha, porque em 1897 ele já era o maior escritor brasileiro, mesmo não tendo saído ainda no Casmurro, só com o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Kinkas Borba, que um é sequência do outro, o Kinkas Borba é um personagem das Memórias Póstumas, é um conselheiro de Brás Cubas, só com esses, esses dois grandes romances, isso ainda não é o do Casmurro é de 99, dois anos depois ele já era presidente e fundador da academia, ele consegue reunir e a academia, isso me encanta também como advogado, porque as primeiras reuniões da academia foram no escritório do doutor Rodrigo Otávio, na rua da Quitanda, ali se reunia e na primeira diretoria da academia o secretário-geral é Joaquim Nabuco, quer dizer, o advogado da abolição, o grande bacharel e advogado abolicionista consagrado, quer dizer, esse era o time, Clóvis Bevilacqua estava ali com ele, o Clóvis, que nós todos respeitamos, o autor do anteprojeto do Código de 16, que vigiu aí quase 100 anos, vigiu todo o século 20, praticamente, tinha também Rui Barbosa, quer dizer, que é uma figura monumental da advocacia brasileira, um advogado extraordinário, patrono dos advogados, patrono dos advogados, enfim, era esse o time que estava ali em volta do Machado de Assis. Esse pessoal cria um liame muito forte e a partir daí cria-se praticamente uma tradição que prevalece até hoje, de juristas pleitearem o ingresso na Academia Brasileira de Letras. Isso é uma coisa que virou, são mais, quase 20 que ingressaram, vários ministros do Supremo e o outro que era muito importante naquele momento, e eu deixei para falar agora porque era também ministro do Supremo, estava ali ao lado de Machado, foi um grande incentivador da fundação da Academia, já era ministro do Supremo, que é o ministro Lúcio de Mendonça. O ministro, o doutor Luiz Rodrigo Otávio, em cujo escritório a Academia se sediou no primeiro momento, em que houve a primeira reunião da Academia, depois veio a ser ministro do Supremo, depois de ser consultor-geral da República, mas o ministro Lúcio de Mendonça já era ministro do Supremo naquele momento. Então veja o que time que estava ali em volta de Machado de Assis, esse era Clóvis Vivilaco, Arrui Barbosa, Rodrigo Otávio, Lúcio de Mendonça e Joaquim Nabuco. Esse era o time de que Machado se cercou para fundar a Academia. Então eu acho que isso é um exemplo extraordinário da ligação que há direito e literatura no Brasil. A partir daí há evidentemente como eu disse há uma sucessão de eleições para a Academia. E eu destacaria também como muito importante ainda nessa linha a própria sucessão de Machado de Assis. Machado presidiu a Academia por 11 anos de 97 a 1908 quando ele falece e Machado é sucedido duplamente em 1908 como acadêmico ele ocupava a cadeira 23 que ele tinha escolhido como patrono Zé de Alencar que tinha falecido 20 anos antes ele escolhe em 97 ele escolhe como seu patrono Zé de Alencar sobre quem eu já falei também e a sucessão de Machado como presidente da Academia. Agora vejam vocês quem são os dois sucessores de Machado. Na presidência da Academia é Rui Barbosa é o primeiro sucessor de Machado da presidência da Academia que era um dos fundadores com ele e na cadeira 23 o sucessor de Machado é Lafayette Rodrigues Pereira o grande civilista mineiro que tem aquele extraordinário livro de direito das coisas tem um direito das famílias também tem um direito internacional Lafayette Rodrigues Pereira em paralelo a sua carreira jurídica fulgurante Lafayette foi o grande defensor de Machado foi um dos grandes defensores de Machado contra os ataques de Silvio Romero a Machado de Assis Silvio Romero tinha uma implicância com Machado em função de de ter sido aluno de Tobias Barreto e queria que também outro grande jurista e que queria que Tobias tivesse mais destaque enfim essas coisas essas ciumeiras essas idiosincrasias que estão em todos os ambientes infelizmente mas é a realidade Lafayette Rodrigues Pereira o pseudônimo de Labieno escreveu artigos extraordinários em defesa de Machado de Assis e se credenciou como um grande machadiano a ponto de ter sido o escritor eleito para suceder Machado sua obra a exceção desses ensaios de defesa de Machado diante dos ataques de Silvio Romero a obra dele era jurídica como eu disse como vocês todos conhecem muito melhor do que eu era o direito das coisas eu me lembro que quando eu fui estudante de direito o meu professor que era colega de vocês o desembargador de direito civil que foi nosso professor durante cinco anos o desembargador Herbert Chamun citava o direito das coisas do Lafayette Rodrigues Pereira na década de 1970 citava o direito das coisas de Lafayette Rodrigues Pereira então esse é o sucessor de Machado na cadeira número 23 da academia e na presidência a sucessão foi Rui Barbosa então eu acho que não precisa avançar muito na sucessão outro aspecto muito curioso que eu acho interessante destacar é que na sucessão do próprio Lafayette Rodrigues Pereira veio outro grande defensor de Machado de Assis que foi um advogado fluminense de nascimento mas radicado em São Paulo que foi o doutor Alfredo Pujol o Pujol fez as chamadas conferências machadianas os dois grandes defensores de Machado de Assis diante dos ataques de Silvio Romero foram o Lafayette Rodrigues Pereira e o sucessor que foi o sucessor de Machado e o próprio sucessor de Lafayette Rodrigues Pereira o doutor Alfredo Pujol uma figura também extraordinária pra vocês terem uma ideia o doutor Alfredo Pujol era um bibliófilo monumental tinha uma biblioteca de não sei quantos milhares de volumes lá em São Paulo e num determinado momento o doutor Pujol quis se desfazer da sua biblioteca ele por alguma razão quis se desfazer da biblioteca e ele frequentava várias livrarias lá de São Paulo onde ele pinçava onde ele garimpava preciosidades literárias aqueles aqueles cebos ainda há alguns em São Paulo mais até do que no Rio mas enfim o doutor Pujol colocou sua biblioteca à venda e conversou com um funcionário de uma das livrarias que ele frequentava lá na rua Barão de Tapetininga lá no centro de São Paulo ele disse olha eu estou vendendo minha biblioteca e esse funcionário disse eu vou comprar doutor Pujol eu vou comprar sua biblioteca e esse funcionário que comprou a biblioteca de Alfredo Pujol era o senhor Zé Olímpio Zé Olímpio Pereira Filho o grande editor quer dizer a grande editora brasileira da vamos dizer assim a partir da década de 30 do século passado até a década de 70 naqueles 40 anos entre vamos dizer com o Marcos 1930 e 1970 foi a livraria Zé Olímpio Editora que era primeiro na Rua Duvidor e depois ali na Marquês de Olinda endereços que são familiares a nós todos a nós quatro então o Zé Olímpio compra o Zé Olímpio compra a biblioteca do doutor Alfredo Pujol compra a biblioteca desse grande advogado criminalista advogado de júri lá em São Paulo e que é também o sucessor de Lafayette Rodrigues Pereira na Academia Brasileira de Letras há essas coisas que não são coincidências a rigor são sincronicidades porque você vê que há uma sucessão de fatos todos convergindo para essa simbiose esse amálgama entre direito e literatura um outro aspecto que eu acho interessante também ligado a esses nomes que eu citei que estavam na fundação é o fato de que o doutor Clóvis Bevilacqua que foi um dos fundadores como eu disse estava lá na fundação ao lado de Machado e daqueles luminários outros todos em 1937 o doutor Clóvis Bevilacqua resolve indicar numa vaga que surge porque infelizmente são todos imortais mas não imorríveis alguém faleceu e o doutor Clóvis Bevilacqua com o prestígio que tinha de fundador da Academia lançou a candidatura de sua mulher que teria sido a primeira mulher acadêmica isso em 1937 e essa mulher era a Dona Maria Amélia de Freitas Bevilacqua também escritora não tinha o prestígio que tinha o marido e que tinha os outros que estavam lá naquela ocasião e a Academia então teria recebido naquela ocasião a primeira mulher acadêmica o que aconteceu? a Academia recusou a inscrição da mulher de Clóvis Bevilacqua da Dona Maria Amélia de Freitas Bevilacqua sob o argumento vejam de interpretação estatutária de que o ingresso na Academia era privativo de brasileiros vejam isso aconteceu em 1937 quando o doutor Clóvis Bevilacqua pretendeu que sua mulher fosse acadêmica também isso teria sido a primeira vejam essa interpretação gerou um profundo desgosto em Clóvis Bevilacqua ele se afastou da Academia nunca mais pisou lá veio a falecer sete anos depois desse fato em 1944 e muito desgostoso nunca mais pisou um fundador frequentou a Academia durante 40 anos de 97 a 37 e naquele momento em que a mulher a inscrição de sua mulher foi indeferida porque o estatuto falava em brasileiros 40 anos depois deste fato da recusa da inscrição da candidatura de Dona Maria Amélia de Freitas Bevilacqua a Academia interpretou novamente o estatuto e mudou o regimento quer dizer como se tivesse mudado ou fizesse uma interpretação subestatutária alterou o regimento para permitir para deixar claro regimentalmente que poderia haver inscrição de mulheres e naquele ano isso foi em 76 perdão e no ano seguinte em 77 aí sim foi eleita a primeira mulher acadêmica que foi Raquel de Queiroz e a partir daí várias outras inclusive algumas que eu ouvi o desembargador Foch citando Ana Maria Machado Nelly da Pinhon a própria Dinácio Veira de Queiroz que foi a segunda e aí já tem uma meia dúzia lá mas a partir desse momento de 40 anos depois de a mulher de Bevilacqua a mulher do Clóvis Bevilacqua ter sido ter tido sua candidatura indeferida a Academia então interpretou que brasileiros e brasileiros significa também inclui também pessoas do sexo feminino evidentemente que hoje isso não tem mais nenhum sentido nenhuma não vale mais nada quer dizer isso foi uma interpretação que apenas serviu para entrar para a história da Academia como um fato desagradável como um fato que evidentemente que não honra porque naquele momento essa interpretação é muito pedestre e prevaleceu o pior é que prevaleceu mas voltando um pouco às escolas eu diria que também nós não podemos deixar de mencionar o simbolismo quer dizer o simbolismo tem dois grandes poetas é como eu disse eu não vou ficar citando muitos para não correr o risco de aí sim excluir alguém e haver algum tipo de contrariedade mas enfim os dois grandes poetas simbolistas brasileiros foram Cruz e Sousa que era catarinense não era bacharel era uma pessoa de origem humilde que se destacou como um grande poeta brasileiro do simbolismo mas o outro grande poeta simbolista brasileiro foi o mineiro Alfonso de Guimarães que era como vocês todos era juiz de direito lá em Minas Alfonso de Guimarães foi um magistrado respeitadíssimo lá naquela região dele e ao todo do célebre Esmalha que era um poema de homenagem à noiva que ele perdeu na juventude para vocês terem uma ideia ele levou isso para toda a poesia simbolista dele foi um belo juiz lá em Mariana faleceu precocemente com 50 anos de idade mas depois de ter perdido esta noiva Alfonso de Guimarães voltou a se veio a se casar voltou não veio a se casar com uma outra cidadã e com ela teve 14 filhos 14 então havia muito amor pela falecida mas também houve muito com a sua sucessora e um desses 14 filhos também é um grande poeta brasileiro do modernismo que é Alfonso de Guimarães filho que foi procurador da república aqui em Brasília e faleceu recentemente eu até conheci o doutor Alfonso de Guimarães filho faleceu recentemente aos 90 anos de idade já tinha se aposentado e já vivia aí no Rio mas também esses são os dois os dois grandes eu diria que o Cruz e Sousa é citável por ser quem foi poeta extraordinário mas no simbolismo brasileiro dá pra dizer que também há uma grande figura ligada às letras jurídicas que foi o doutor Alfonso de Guimarães esse hoje pra se falar no que veio depois do simbolismo antes disso se vocês permitem uma uma pincelada com relação ao ao parnasianismo o parnasianismo tem um grande nome três grandes nomes Olavo Bilac Alberto Oliveira e Ramundo Correia Bilac cursou Medicina e Direito não concluiu nenhum dos dois Alberto Oliveira também cursou Medicina mas não concluiu mas Raimundo Correia que concluiu o curso de Direito que era bacharel que foi advogado foi também juiz de Direito então é aquela durante muito tempo era um poeta maranhense forma esse 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 tríptico do 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 parnasianismo claro que o nome que todo mundo se lembra é Olavo Bilac sem dúvida mas os outros dois Oliveira e Ramundo Correia também daí Ramundo Correia magistrado magistrado e poeta depois dessas quatro fases eu diria que a gente pode dizer ó bom agora e aí o que que acontece com o modernismo sim acontece o modernismo que é um movimento que vem a partir da semana de 22 e tal e que hoje já estamos falando no depois do modernismo já veio o pós-modernismo e depois o pós-pós-modernismo quem foram os grandes do modernismo teve algum que a gente possa é eu diria o seguinte as grandes figuras da poesia no modernismo nenhum deles fez direito nenhum deles quer dizer eu pra como eu disse não citar muita gente o caso do Monte Andrade o curso superior foi de farmácia é João Cabral de Belo Neto era diplomata né Manuel Bandeira cursou arquitetura né então não mas cursou só o primeiro ano depois teve o problema o problema de tuberculose e foi se tratar na Europa enfim não concluiu o curso de arquitetura e na ficção na prosa de ficção os os grandes nomes claro que isso tem um componente de alta subjetividade de quem está falando né eu diria João Guimarães Rosa que é de formação médico e depois diplomata então não passou por escola de direito o Érico Veríssimo não também não passou por escola de direito também o grande Kitor Gaúcho né pai do cronista que nos que nos delicia duas ou três vezes por semana aí vocês não podem dizer mas e Jorge Amado sim Jorge Amado era bacharel Jorge Amado era bacharel mas não advogou Vinícius de Moraes poeta extraordinário também era bacharel eu me lembro que na minha escola tinha uma placa com os quadros das turmas e logo que eu cheguei eu sempre fui muito admirador de Vinícius de Moraes por várias razões como poeta depois como compositor e tal mas e eu me lembro que alguém me mostrou na época no quadro a turma do Vinícius Moraes então eu gostava de dizer que eu estudava na escola e que Vinícius Moraes havia cursado direito evidente que nunca divulgou era mais um bacharel mas enfim existe um vínculo muito forte eu acho que nossos esses dois esses dois segmentos da inteligência nacional porque nós estamos falando da inteligência brasileira a literatura e as carreiras jurídicas as carreiras jurídicas a de vocês e a minha e a de e a de Ministério Público enfim e tudo isso tem uma forte ligação vocês viram a quantidade impressionante de de grandes escritores brasileiros nesses 300 anos que eu procurei sintetizar pedindo pelas problemas que houve aqui de de conexão tecnológica mas enfim olha a literatura brasileira está vem de uma faculdade de direito claro as exceções são honrosíssimas como eu citei agora principalmente nessa nessa contemporaneidade mas eu diria que nós somos nós somos muito participantes nós somos muito participantes hoje em dia também é comum é é você ter magistrados que são poetas é tá aí Antônio Carlos que que não deixa ninguém mentir entendeu e eu até já já publiquei poemas dele aqui em Brasília e enfim e tantos outros entendeu e tantos outros que são poetas na Academia Brasileira de Letras é uma uma sucessão de escritores que foram que 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 foram eu quis dizer o seguinte no Supremo Tribunal Federal é quase que uma tradição eu por exemplo tive professor também voltando a a faculdade da rua do Catete eu tive um professor que era da Oscar de Escorreia era membro da Academia Brasileira de Letras foi foi nosso professor lá na rua do Catete de cadeira de economia política entendeu então e vários outros Hermes Lima foi da Academia Evandro Lise Silva que era chamado de o príncipe dos criminalistas né que escreveu um livro fabuloso que é o Salão dos Passos Perdidos que é um livro que ele ditou um depoimento que ele ditou para o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas é contando sua trajetória a sua 70 anos de vida brasileira que ele viveu desde a formatura em 32 até praticamente a véspera da morte trágica né viveu mais de 90 anos e acabou morrendo tragicamente na saída do aeroporto propensou ali no paralelepípedo e bateu com a cabeça e veio a falecer o ministro Evandro todos esses foram da academia e fora evidentemente que aí não vou citar nomes né porque isso é uma é uma é próprio da nossa da nossa da nossa militância né o exercício é ético também foram os que se candidataram e não venceram e não ganharam né que isso também isso também aconteceu né aliás eu posso dizer apenas num caso porque me parece uma coisa tão impressionante que não tenha conseguido eu acho que vale eu acho que não vai aí nenhuma nenhuma quebra de padrão ético não porque o grande civilista brasileiro depois do Clóvis Beviláqua foi o doutor Francisco Clementino de Santiago Dantas entendeu quem foi seu aluno na faculdade nacional de direito né lá na na praça da república no antigo campo de Santana disse que era uma coisa a faculdade inteira parava pra pessoa ir pra sala onde o doutor Santiago tava dando a aula né e aula de direito civil né e também esse pessoal também teve esse privilégio né de ser aluno do Santiago Dantas por vários anos como a minha turma foi de Herbert Chamun e outras turmas foram também aliás Chamun foi um aluno de leto de Santiago Dantas entendeu também um dos poucos autores que ele citava na sala de aula me refiro ao desembagador e professor Jamun era era Santiago Dantas entendeu citava Lafayette Rodrigues Pereira citava Santiago Dantas e ficava muito por aí entendeu e também o grande professor que eu tive eu não posso deixar de mencionar já que estamos falando de literatura e direito ainda que não tenha sido um autor vamos dizer assim literário mas era um escritor de primeiríssima água né e que foi pra mim a maior figura a maior presença didática que eu tive né porque nós todos fomos alunos fomos estudantes por cerca de 20 anos né isso é uma coisa natural né desde o grupo escolar desde o jardim de infância até a faculdade ou a pós-graduação enfim eu diria que eu cubro como estudante um período de 20 anos da minha vida 20 anos felizes aliás talvez até os mais felizes mas enfim o grande professor que nós tivemos que até foi paraninfo da nossa turma o patrono foi Herbert Vianna Chamut que também escrevia bem eu li coisas dele naquelas instituições de direito romano e tal dominava amplamente mas um grande escritor e o maior professor que eu tive em 20 anos vamos dizer assim de carreira estudantil foi José Carlos Barbosa Moreira é tem que essa homenagem isso tem que ser dito sempre entendeu era um privilégio a aula dele era um privilégio foram só dois anos o quarto e o quinto ano o quarto e o quinto anos e era uma maravilha e depois ler aqueles livros todos dele com aqueles pareceres esplêndidos e os comentários a parte de recursos do novo código enfim escrevia esplêndidamente falava com uma facilidade extraordinária sem afetação isso é uma coisa muito importante quer dizer isso é uma coisa também que é um ranço que a gente tem um certo um certo um certo um certo barroquismo de linguagem não José Carlos falava fluentemente sem nenhuma afetação e e gerava uma compreensão absoluta para todos nós entendeu e foi olha que privilégio né dois grandes juristas brasileiros todos os dois colegas de vocês né todos os dois eu me lembro que como aluno no quinto ano os dois integravam a quinta a quinta câmara cível eu não sei nem se é uma delas que o que o desembargador Foch mencionou mas enfim o desembargador Dutra mas enfim o próprio Antônio Carlos não me lembro agora mas enfim os dois integravam a a quinta câmara cível do do TJ e a gente ia para lá de dois com os estagiários no quarto do quinto ano quinto ano a gente ia lá assistir os dois os nossos professores via os dois judicando de tarde e de noite os dois davam aula para nós então isso tudo mostra uma e o Zé Carlos o professor Barbosa Moreira e o professor Xalun claramente haviam sido grandes leitores ou eram grandes leitores porque aquela aquela loucacidade objetiva e culta evidentemente que vem da avidez da leitura isso aí não mudou nada desde a Grécia então eu acho que esse é o panorama eu acho que hoje em dia a coisa diminuiu um pouco eu não vejo eu não vejo com tanta simpatia esse casamento hoje entendeu eu vejo muita coisa muita lacuna no que se escreve muita repetição muita coisa mas de qualquer maneira nós temos uma tradição extraordinária né uma tradição belíssima desse como eu disse desse casamento verdadeiro casamento entre o direito e a literatura no Brasil muito bem professor acho que nós hoje não vivemos os melhores dias eu acho que nessa conjugação de literatura com com os escritos jurídicos mas talvez seja uma visão de quem é um pouco pessimista eu estive aqui vendo no quadro dos membros da academia brasileira de letra atuais né quantos são pelo menos formados em direito né então eu encontrei e eu nem sabia que ele tinha sido magistrado Tarcísio Meirelles foi juiz do trabalho Tarcísio Padilha é mais conhecido como Tarcísio Padilha Padilha Tarcísio Meirelles Padilha Meirelles Padilha que foi juiz do trabalho foi professor da UFRJ um filósofo um filósofo importantíssimo sem dúvida filósofo sim mas eu estou dizendo eu não sabia que ele tinha sido que ele era magistrado foi magistrado pois é a minha a minha condição de raso dentro dessa é mas não mas eu sou obrigado você está com muito mais como filósofo como professor de filosofia a obra forte do professor Tarcísio é a obra filosófica sim Joaquim Falcão esse é o da atual composição esse é um constitucionalista de primeira linha todos os que eu estou citando aqui são os atuais são os membros atuais da academia o Nejar que é formado também é formado em ciências jurídicas foi do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul isso eu até uma vez tive um contato pessoal com ele quando trabalhava lá na vara de execuções penais aliás a vara de execuções penais me levou muita gente conhecida inclusive da academia esse que o senhor citou que caiu na saída do aeroporto que bateu com a cabeça ah Evandro Lins e Silva o professor Evandro ele era um advogado bastante militante foi chamado em determinado momento de um príncipe dos advogados criminosos então as vezes no finalzinho do expediente o doutor Evandro quer falar com o senhor eu digo ah pois não manda o professor entrar ele estava sentadinho ali no banco esperando mas o Celso Laffer também o professor Laffer é uma figura extraordinária também no campo da filosofia advogado eu estou me referindo apenas no que tem certo campo na área jurídica o professor titular de filosofia do direito da faculdade do Láquio São Francisco que é uma das duas fundadas pelo decreto criadas pelo decreto de 1827 o Laffer é uma figura muito importante sem dúvida nenhuma nossa e também o professor o doutor Alberto Fernandes Filho Alberto era o próximo que eu ia citar também ah bom perdão o advogado o Marcos Vilaça o Cândido Mendes sem dúvida o Cândido Mendes o Sarney também Marco Maciel também Marco Maciel seria o último então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 em 40 acho que ainda é uma representação boa altíssima altíssima 20% quer dizer é uma coisa muito significativa porque o senhor falou das mulheres das mulheres das mulheres eu acho que na posição atual não, não, houve estado o direito de serem membros da academia então hoje nós temos cinco nós temos a Lígia a Rosisca a Cleonice a Ana Maria Machado e a Nélida Pinon é dessas a única que se não me engano desembargador a única que pela memória que me vem aqui agora a única que é bacharel em direito é a Dona Lígia Fagundes Teles entendeu essa é bacharel foi até se não me engano procuradora do estado lá em São Paulo teve não, sim não como escritora não preciso nem mencionar é uma figura extraordinária agora dessas cinco que o senhor citou que compõe atualmente a academia a Dona Lígia é a única que é bacharel que é a nossa vamos dizer assim colega que tem que ter a mesma formação superior que nós as outras quatro são formações diferentes são grandes escritoras evidentemente mas aqui é a advogada que foi bacharel e chegou a ser advogada porque eu tenho a lembrança de que Lígia Fagundes Teles foi procuradora do estado de São Paulo entendeu então exerceu a advocacia vou pesquisar aqui antes do final ver se eu consigo trazer essa informação mas eu estou para quem tem que simplesmente mediar dando muito pitaco de modo que eu devolvo a palavra mas eu estou me referindo aos nossos dois debatedores que o senhor chegou a pegar uma parte aí da apresentação do nosso amigo desembargador Foch sim eu estava ouvindo eu estava eu estava ouvindo desembargador houve um problema aqui técnico que eu não tive como remediar de pronto mas eu estava ouvindo a intervenção do desembargador Foch eu devolvo então a palavra ao desembargador Foch para agora já com mais esses subsídios trazer alguma luz para nós em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade o privilégio de estar aqui ouvindo o o Fábio Coutinho com essa palestra maravilhosa enriquecedora ninguém sairá o mesmo daqui depois de ouvi-lo realmente estou encantado agora só para concluir a pergunta que o meu amigo Fábio Doutre fez eu achava os escritores brasileiros quem sou eu para dizer isso mas enfim estavam bem representados na BL eu diria que sim claro evidente os nomes que foram desfilados agora demonstra isso mas há muita gente boa e nova Daniel Galera Milton Atum que é já um veteraníssimo Julian Fox e outros mais que são escritores fantásticos são excelentes intelectuais que não estão na academia mas o fato de estar na academia não quer dizer que seja o único atestado de qualidade o nosso Fábio Coutinho não é acadêmico mas é o Fábio Coutinho eu queria também corrigir aqui um lapso eu falei no autor de o remorso de Baltazar Serapião eu esqueci o nome deu um banco a hora é o grande Walter Hugo Mãe até anotei para não esquecer de novo autor de o filho de mil homens é um escritor funcionário na escrita é uma coisa fantástica e o nosso palestrante disse que talvez hoje não sei se entendi bem mas parece que quis dizer que o trabalho do jurista seja advogado magistrado já não reflete mais uma qualidade literária talvez por falta de leitura talvez eu acho que isso se entende bem procede mas procede com inteira propriedade porque o que há na verdade é muita superficialidade nós vivemos a pressa a cultura da informação pronta e superficial ninguém ler pelo menos na quantidade e na intensidade que nós que gostamos das pretinhas como se falava no jornalismo antigamente juntar as pretinhas escrever as letrinhas gostaríamos aliás eu acho Antônio Carlos que essa nossos filhos mais novos eu tenho filhos adolescentes eles têm uma certa dificuldade de ler Machado por quê? porque eles ficam na superfície eles são da cultura da internet se eles não fossem da cultura da internet eles ficariam encantados com o Machado de Assis a forma de escrever há um conto do Machado de Assis cuja abertura a abertura desse conto é qualquer coisa de tirar o fôlego o bruxo do Código Velho realmente enfim domina a arte de escrever e a arte de escrever precisaria estar nos nossos trabalhos jurídicos nós estamos escrevendo mal isso é grave a gente comunica o nosso trabalho é de comunicar alguma coisa nós estamos comunicando alguma coisa quando decidimos o advogado está comunicando alguma coisa quando o pleiteia de maneira que faz falta eu acho que tomara que que essa palestra de Fábio Coutinho tem um efeito multiplicador o efeito de sensibilizar as pessoas ler levar na leitura levar na leitura mais a sério ter mais paciência com esse mundo extraordinário eu aliás quase fui reprovado meu tempo era ginásio no terceiro ano do ginásio porque no terceiro ano do ginásio dava-se português tudo junto sintaxe literatura tudo junto era tudo um pacotão só e a professora dona Beatriz não esqueci o nome não esqueci o nome dela até hoje e já tem tempo nos mandou ler Dom Casmurro eu endoidei eu esqueci o objeto direto o predicado o sujeito eu não quis mais saber de nada eu li Machado de Assis inteiro e quase fui reprovado no final do ano claro onde é que estava o sujeito o predicado não sei o que isso era um detalhe eu estava encantado com fiquei encantado com Dom Casmurro e li tudo li até a mão e a luva li os contos fiquei endoidecido e costumo dizer quem me ensinou a escrever foi Machado de Assis é muita prevenção eu dou uma amenizada nisso e me lembro de um grande jornalista já falecido Aníbal Fernando trabalhou muitos anos no Cruzeiro e foi meu chefe de reportagem na Folha de São Paulo esse também me ensinou a escrever escrevia magistralmente mas eu tive esses dois professores quase porque eu não tinha internet se eu tivesse a internet eu não teria entendido nada e Miss Dolly talvez nem fosse minha conhecida mas eu quero agradecer Fábio essa oportunidade de ouro de ouvir o Fábio Coutinho quero agradecer o Fábio Coutinho porque não é qualquer dia que alguém é brindado com essa oportunidade concorda Antônio Carlos? De pleno acordo voto por relato está votado é como voto? Sobre o Fábio eu teria tanto que falar falar que nós não teríamos não teríamos tempo eu sei coisas aliás enquanto nós não víamos a sua imagem eu cometi inconfidências da sua vida funcional no conselho de ética e contei o fato que todo mundo sabe então eu não cometi nenhuma 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 inconfidência eu apenas relatei a história como é a sua ética que é o também do Fábio eu eu teria gostaria muito de falar dos nossos escritores novos que estão abandonados porque não se os lê mas de qualquer forma Fábio pra você que é meu editor eu vou terminar com o Ender Cacilabico da minha porque eu escrevo na hora o que eu penso eu sou um pouco arrogante eu sou um pouco não bastante pecaminosamente arrogante porque eu só leio poesia que eu faça às vezes escrevo e nem eu leio produtos e mistérios da raza segredos mantidos desde o seio que ao cruzar oceanos em desgraça muitas vezes chegava ao meio a servir de alimento dos tubarões a coraça antes ao chegar à terra a que veio a chegada da mãe a terra da caça o látego lhe rasgava o seio que ainda assim me amamentava obrigado Fábio pela sua vinda e por ter inspirado este soneto tecnicamente feito com endecacílabos e que eu dedico não só você mas aos meus amigos aos meus colegas aos meus amigos de Brasília que eu vejo tão importantes aos meus amigos que estão neste momento mostrando que nós temos facúndia e somos fecundos ninguém vai levar esse país a desgraça muito obrigado Fábio por você ter aceito esse convite muito obrigado presidente pela oportunidade de ter falado estou vendo lá o Flávio o Flávio depois vai escrever coisas pra mim horrorosas dizendo você é um besta obrigado que beleza né que beleza vi uma reunião de literatos de escritores de leitores de apaixonados por livros sai até uma poesia na hora né a inspiração vem e quando a inspiração vem ninguém consegue resistir ninguém consegue segurar parabéns Antônio Carlos obrigado professor Fábio Coutinho foi uma aula magistral que uniu né que fez um link se nós quisermos usar nesta live ou nesta webinar né quando vivemos sobre o lockdown que é tanta palavra estrangeira né que uniu a história a literatura que fez com que nós nos lembrássemos de escritores do passado e eu acho que vale até um outro encontro para que a gente possa falar só sobre os novos só sobre os novos sobre os de língua portuguesa de Moçambique de Angola né de São Tomé e Príncipe de todos esses lugares que dizem a mesma língua de Camões mas foi muito bom e eu fui procurar a história aí da dona Lígia Fagundes Teles não encontrei que ela tenha sido procuradora em São Paulo mas encontrei algo mais precioso para mim que eu desconhecia ela foi casada com Gofredo Telles Jr ora ora essa semana alguém me disse ah o senhor precisa ler o livro Direito Quântico eu disse eu já li eu tenho aqui comprei num seba não sei quantos anos conheci na universidade quando frequentava lá né para estudar lá na biblioteca da UF Niterói e hoje fico sabendo que ela casou-se com esse personagem fantástico que durante muito tempo me assombrou positivamente e para você Foch já estamos chegando ao final também vou fazer uma inconfidência você quase foi reformado reprovado no terceiro ano né do nosso tempo era terceiro ano do como é que é do ginásio do ginásio terceiro ano do ginásio só que meu caso foi matemática eu fiz três provas somando as três provas eu consegui fazer quatro pontos até a metade do primeiro semestre eu falei estou perdido esse professor é um carrasco era um pastor que transitava no português na matemática o homem era um gênio eu disse ele vai me reprovar e não é que eu consegui dar a volta por cima e passei tão raspando que eu acho que eu sinto até hoje dores dessa dificuldade mas foi um ano marcante para mim fazer três provas somar um e meio com dois e meio com zero consegui fazer quatro pontos né e hoje eu só lembro disso com saudade daquele tempo das colegas que respondiam tudo assim já era equação de segundo grau eu tinha uma dificuldade tão grande para aquilo e hoje é apenas saudade hoje é apenas lembrança obrigado professor mais uma vez foi uma alegria muito grande para o IMB recebê-lo sinta-se agora que o senhor já esteve conosco já é nosso conhecido ainda não tomou o nosso cafezinho porque ainda não podemos recebê-lo pessoalmente mas em breve estando no Rio de Janeiro será um prazer na rua Dom Manuel número 29 temos ali uma sede gostosa sempre tem um cafezinho fresco um grupo ali muito agradável para receber os nossos amigos o IMB é uma entidade cultural e é também o seu instituto principalmente porque o senhor é da área jurídica obrigado meu querido amigo Fernando Foch também não se sinta como quem já pagou entendeu o que devia pelo contrário você continua devedor e muito em breve será procurado para quitar talvez mais algumas parcelas né Antônio Carlos aqui pagou a primeira como se fizesse um plano para adquirir um veículo no governo Lula 84 parcelas 84 parcelas você vai ser chamado para participar dos nossos próximos eventos e você que é nosso presidente do grupo de estudos de história do direito obrigado mais uma vez Antônio Carlos é muito bom as suas ideias são muito boas são sempre bem-vindas e o IMB está sempre aberto para ouvi-las e para realizá-las obrigado a todos se alguém ainda quiser dizer alguma coisa a palavra está franqueada se não quiser se não quiser estaremos fechando a sala né desejando uma ótima noite a todos obrigado desembargador grande abraço obrigado queridos valeu muito obrigado valeu obrigado forte obrigado E aí